Então vamos continuar aqui, fazemos agora a nossa resolução da segunda parte da prova para advogado da Prefeitura Municipal de Nova Cruz, sempre lembrando que as provas para a língua portuguesa, por ser um conhecimento comum a todos os cargos, são as mesmas. Se você pegar a prova de psicólogo, a prova de assistente social, se for nível superior você vai ter essa mesma prova. Então nós já resolvemos cinco questões, tivemos um pouco mais de demora porque o texto era longo, mas essa segunda parte será mais rápida, porque também é impossível correr demais. Isso aqui é uma videoaula com resolução de questões, vocês precisam compreender a lógica que levaram à resolução das questões. Apesar da gravidade de acontecimentos violentos no país, deve-se ressaltar que do total de adolescentes em conflito com a lei, apenas 8,4% cometeram homicídios. Esse trecho, para as questões 6 e 7, a Comperve adora fazer isso, coloca um trecho que sirva para mais de uma questão, abordando evidentemente mais de um conteúdo. Então você tem duas palavras destacadas aí e numeradas, apesar, número 1 e apenas número 2. No contexto em que se insere o elemento linguístico 1, introduz ideia de... Pessoal, apesar, apesar de... É uma conjunção concessiva. Então é uma conjunção concessiva. Na hora que eu digo assim, apesar... Vou até colocar aqui... Apesar de ter chegado tarde, o aluno conseguiu entrar na sala de aula. Por que eu uso esse apesar? Por que isso dá ideia de concessão? Exatamente porque chegar tarde deveria ser um motivo para o aluno não entrar na sala de aula. Então esse apesar de... Já vou logo dizendo aqui que indica concessão. É uma espécie de oposição. É uma oposição, mas especificamente é uma concessão. A resposta poderia trazer concessão ou oposição. O que você tem que procurar verificar é o que vem depois. Então, o apesar de... O embora... O mesmo que eu... Por mais que são conjunções ou locuções conjuntivas concessivas. Quando ele diz oposição relativamente ao que se enuncia no parágrafo anterior. Observem. Apesar da gravidade de acontecimentos violentos do país. Essa oposição não está em relação ao parágrafo anterior. Porque esta oração que aparece aí em primeiro lugar é a oração subordinada adverbial concessiva. O que vem depois como ideia principal é que a complementa. É que compõe um período composto. Então, apesar da gravidade de acontecimentos violentos do país. Se eu parasse aqui, a oração não teria sentido. Porque justamente ela está subordinada a uma ideia principal. E qual é a ideia principal? Deve-se ressaltar que do total de adolescentes em conflito com a lei, apenas 8,4% cometeram homicídios. Então, neste caso, a letra A não pode ser a resposta. Porque o que a torna inabilitada é esse termo parágrafo anterior. Consequência relativamente ao que se enuncia em seguida. Consequência não é. É oposição ou concessão. Então, esse termo aqui já fica fora de contexto. Concessão relativamente ao que se enuncia em seguida. Quando você tem informação, se você já soubesse que aqui apesar é concessão. E depois de analisar, você vê que é em relação à ideia principal que está à frente. Você jamais teria dificuldade de escolher a letra C. Apesar de parecer difícil para quem está se preparando, essa questão é bem simples. A número 6 é bem simples. Então, questão 6 resolvida. Bartelo batido. Aí eu tenho a questão número 7. O elemento linguístico número 2, que é o adverbio apenas, é. Já disse aqui que era adverbio. Não é conjunção, pessoal. Apenas não liga orações em período composto. Então, eu descarto o que tem conjunção. A Comperve faz sempre essas alternativas cruzadas ou em sequência. Mas duas com mesmo conceito, duas com conceitos diferentes. Ou de maneira direta ou de maneira intercalada. E aí a definição é que determina se aquele termo está corretamente colocado ou não. Então, não é conjunção. Já até deveria ter riscado. E não, na verdade, não é conjunção. O ideal seria até eu fazer isso aqui. Riscar essa palavra. Então, a conjunção aqui está fora. Agora, eu sei que é adverbio. Então, em sendo adverbio, eu tenho que apenas analisar o que vem depois. Um adverbio sem relação com a informação implícita no contexto do período. Pessoal, se fosse sem relação, sem relação, por que então utilizar o apenas? Vamos voltar aqui ao termo. Quando eu digo apenas 8,4% cometeram homicídios, isso não pode estar sem relação com o contexto do período. Porque esse apenas, ele dá uma ênfase em relação ao que foi dito antes. Foi falado antes num processo de criminalidade, num percentual de criminalidade total de adolescentes em conflito com a lei. Apenas desse total, apenas. Isso não pode estar sem relação. Eu falo de um total, que é uma coisa grande, falo apenas desse total, 8,4%. Esse termo, esse adverbio, não está desvinculado de uma informação que está no contexto. Então, um adverbio que autoriza a recuperação de informação implícita no contexto do período. Se eu digo apenas 8,4%, isso recupera uma informação que está oculta. Eu sei que é 100%, então isso é apenas 8,4%. Está implícito. O total é 100%, ou apenas se refere a 8,4%. Então, a resposta aí também não muito difícil. Você poderia até não ter explicações técnicas suficientes. Explicações, porque se trata de algo subjetivo, implícito, muitas vezes intuitivo. Mas está claro que um adverbio desses não aparece no texto sem ter relação com outra coisa que já foi abordada. Ok? Questão 7 aí, letra C. A questão número 8 vai falar das vírgulas, o emprego de vírgula. Lembre-se, em qualquer concurso, não só nos da Comperv, se falar em pontuação, a vírgula sempre será o termo escolhido, assim, no maior percentual. Se eu tiver 10 questões de pontuação, eu posso ter 6 ou 7, até mais, questões envolvendo a vírgula. Então, vamos lá. Considera os períodos que você tem aí. Vamos dizer que você não tivesse paciência de ler esses termos, já que nós já lemos no texto. Então, vamos ser práticos. Vamos para a alternativa, no caso desse da pontuação. Não é questão de interpretação, então não há problemas em ir para as alternativas. Considerando a tradição gramatical relativa aos usos de sinais de pontuação, Então, letra A, em quarto, ou seja, na oração quarto, quarto, então nós já vamos focar aqui. As três vírgulas são usadas para sinalizar deslocamento de termos. Pessoal, primeira vírgula está aqui, segunda vírgula está aqui. Só nesse termo, nesses casos, nós já descartamos a letra A. Por quê? Porque o termo, nesses casos, está intercalado. Então, essas vírgulas foram utilizadas para intercalar um termo. E a terceira vírgula foi utilizada para separar termos em sequência sintática ou de mesma função sintática. Recortes de cor, vírgula, classe social e região de moradinha. Então, você tem três termos que estão numa sequência, estão no mesmo nível sintático. E até no mesmo nível também morfocintático. Fica até melhor dizer, porque tem a pergestão da classe gramatical. Então, o nível morfocintático desses termos é o mesmo, por isso você usou as vírgulas. Na letra B diz, em três, quatro vírgulas são empregadas para separar itens de mesmo valor sintático. Dessa mesma explicação que eu dei. Aqui você tem que analisar a quantidade de vírgulas. Então, na terceira tem, desse modo, então essa primeira vírgula já não é para termos de mesmo valor sintático. É para indicar termo deslocado. A simples ausência de universalidade de direitos fundamentais, vírgula, como o direito à moradia. Aí você já tem um advérbio. Também já não é para termos de mesmo valor sintático. Na verdade, não é um advérbio. A conjunção comparativa. Mas você vai dizer também que aí, que essa conjunção introduz um adjunto adverbial de comparação. Aí você tem lá. Como direito à moradia. Agora eu vou ter termos de mesma função sintática. A educação, outra vírgula. A saúde, outra vírgula. A inserção produtiva qualificada. Só que essa quarta vírgula não é para separar termos de mesmo função sintática. Porque ela já está incidindo sobre o termo anterior. Desse modo, a simples ausência de universalidade de direitos fundamentais, como direito à moradia, educação, saúde, a inserção produtiva qualificada. Essa última vírgula é para intercalar todo esse termo a partir de fundamentais. Eu tenho uma vírgula depois de fundamentais e depois de qualificada que intercalam essas duas vírgulas todo o termo. E as vírgulas anteriores são internas em relação à moradia, à educação, à saúde e à inserção produtiva. Então, são só três vírgulas que servem para separar sintaticamente, que servem para separar termos de mesmo valor sintático. A letra B não está correta. Letra C. Número 2. Em 2, é possível substituir os travessões por parênteses, com mudança no sentido do período. A letra C e D é uma questão para quem estuda. Os travessões podem ser substituídos por parênteses. Os parênteses podem ser substituídos por travessões. Mas, nesses casos, não há mudança de sentido e é isso que decide a questão. A resposta vai ser letra D. Tanto na número 2, os travessões seriam substituídos por parênteses, na parte que tem, ou seja, mais encarceramentos de adolescente. Se está entre travessões, poderia estar entre parênteses. Como na número 1, o que está entre parênteses, que é ou em risco de se envolver, seria substituível por travessões. Mas o sentido não muda. Então, o que vai decidir aqui é com mudança de sentido. Esse termo faz com que a alternativa não seja correta. Portanto, confirmando-se a letra D. Na primeira oração, é possível, sim, substituir os parênteses por travessões, sem mudança no sentido do período. Boa questão. Considera o período a seguir, questão número 9. É quando o papel da punição da política criminal contemporânea adquire força e capilaridade no tecido da sociedade, afetando o público-alvo específico e legitimado por uma sociedade convivente com o recrudescimento de um sistema que se mostra seletivo em suas opções. O que seria esse recrudescimento aí? Sem alterar o sentido do período, o elemento linguístico destacado pode ser substituído por... Isso é aquela questão de significação da palavra, da semântica, da sinonimia. Mas essa sinonimia tem que considerar o contexto. Se você não soubesse o que é essa palavra, pelo contexto você teria como presumir. Porque quando ele diz assim, afetando um público-alvo específico e legitimado por uma sociedade conivente, uma sociedade cúmplice com o recrudescimento de um sistema que se mostra seletivo em suas punições. Então, se ele já defende que o sistema é seletivo, está dizendo que a sociedade é conivente, ela está conivente com o quê? Com que isso não acabe. Então, não pode ser com esfacelamento, não pode ser com desaparecimento, não pode ser com amadurecimento, e sim com a alimentação desse sistema. Ou seja, com o aprofundamento desse sistema. Resposta letra A. Ok? Recrudescer é alimentar, fazer com que aquilo se torne uma coisa cada vez mais incidente. Seria o contrário de amenizar, de combater, de tentar fazê-lo desaparecer ou até se esfacelar. E a questão número 10. Olha só, falam que não caem questões para nível superior de acentuação gráfica. Isso não existe. Quem foi que falou isso? Está no edital, então estude. A Compev em todos os editais coloca lá as normas de convenções gramaticais. Aí coloca entre parênteses acentuação gráfica, concordância, regência. Então, estudem os conteúdos. Não adianta você ficar torcendo para cair este ou aquele. Então, estão aí os vocábulos para serem analisados. Uma questão de acentuação. Quem não domina, porque todo mundo acha que a acentuação gráfica é uma coisa simples, mas na verdade é um conteúdo até meio chatinho. Você precisa estar preparado para resolver a questão e confirmar sua boa prova. São vocábulos acentuados pela mesma regra que ele quer aqui de você. Ele quer que você identifique um grupo de vocábulos que são regidos pela mesma regra. Regra da acentuação das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, N, O, N. Esse A, E, O seguidos ou não de S. Monossílbos terminados em A, E, O seguidos ou não de S. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Paroxítonas terminadas em R, N, L, X, P, S, AN, I, U. Todas são acentuadas. É nesse sentido. Os hiatos formados com sílaba anterior. Então as questões vão aparecer. Se você tiver estudado, você vai confirmá-las e acertá-las. São vocábulos acentuados pela mesma regra. Tem três e já. São três monossílabos. Já e três são pela mesma regra. A regra dos monossílabos. A, E e O. Mas aí tem A e E. Mas o tem não é. O tem é monossílabo, mas não é acentuado por essa regra. O tem é acentuado pela regra do singular e do plural. O tem, que é a terceira pessoa do singular de ter, assim como o vem, que é a terceira pessoa do singular de vir, eles são acentuados quando estão no plural. Então terceira pessoa do singular sem acento. Terceira pessoa do plural com acento circunflexo. Violência contemporânea e homicídios. Se eu pegar isso aqui e fizer uma análise das terminações, você vai entender que é violência tem um ditongo, contemporânea tem um ditongo e homicídios tem um ditongo. Então está claro que a resposta é letra B. Até na sonoridade você percebe. Já cárcere e ineficácia e impossíveis. Ineficácia não é proparoxítona, assim como possíveis. Ok? Do mesmo modo, você tem lá na letra D. Saúde, que é acentuada por ser e ato, assim como país, mas está, é acentuada por se tratar de uma oxítona terminada em A. Faz parte da regra das oxítonas, terminadas em A, E, O, N e Ns. Ok? Viu como não é tão difícil? Eu voltarei em breve com o vídeo da prova para nível médio dessa mesma prefeitura. E eu espero profundamente que eu esteja colaborando com os estudos de vocês concursando. Isso aqui é um complemento, é um trabalho voluntário, é um canal que existe a seu dispor, que está dentro das perspectivas com a boa aceitação, com boas visualizações, porque eu não tenho nem estrutura e nem é minha intenção fazer disso algo comercial. Quero fazer disso um trabalho voluntário, uma maneira de eu retribuir alguma coisa que eu conquistei como professor, que apesar de ser uma profissão dita, sofrida, eu sou extremamente realizado por estar nela. Então, isso é uma maneira de demonstrar minha gratidão pelas coisas que a vida me proporcionou. Tenho muita felicidade e muito orgulho em poder estar contribuindo. Espero que você aproveite e que entenda isso como, de fato, uma colaboração. Grande abraço, professor Cacilto Souza, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Continue acessando o canal, incentive os amigos a se inscreverem, tentem explorar os conteúdos bacanas. Apesar de ser meu, sem falsa modéstia, são conteúdos que podem demais contribuir com sua aprovação. Grande abraço e até mais! Obrigado! 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 O que é isso?